Boa tarde, eu venho falar-vos de vencer a genética, a nossa genética portuguesa. Se vocês pensarem que encontram alguém na rua conhecido e perguntam Então, tudo bem? Está tudo a correr bem contigo? A pessoa invariavelmente vai responder. Ah, vai-se andando. Vamos indo. Ou pior ainda, tem de ser, não é? E eu pergunto, mas tem de ser porquê? Isto é assim um inferno tão grande de estar vivo. Isto é uma tendência, uma genética que é transversal a toda a sociedade. Não são só os velhinhos que se encontram e dizem, competem entre si para ver quem tem a doença mais grave e mais terrível. E não é só o povo que nos diz há anos e anos que muito riso, pouco preciso, dando-nos a entender que quem se ri muito não é bom da cabeça. Há também uma elite intelectual que nos faz acreditar que isto de ser feliz é só para quem não tem dois dedos de testa. Quem pensa não pode nunca ser feliz porque isto é, de facto, muito difícil. E eu acho que isto é completamente estúpido. É pouco inteligente. Porquê que nós não devemos ser felizes? Porquê que nós não devemos... A vida é difícil, de facto, mas porquê que não devemos aproveitar aquilo que temos de bom? No outro dia encontrei uma pessoa na rua, estava muito deprimida porque tinha tempo a mais, estava desempregada. Passado uns tempos encontrei-a de novo e ela estava muito deprimida porque tinha tempo a menos. Tinha um emprego e tinha tempo a menos. Bom, mas eu não quero passar os meus 5 minutos a queixar-me das pessoas que se queixam, porque isso seria ceder à genética e não vencer a genética. E também não quero que pensem que sou iluminada e abençoada e venci a genética porque sou muito especial. Não, eu trabalho muito para vencer. Quando alguém me pergunta assim, então estás boa? Às vezes tenho vontade de dizer, não, estou muito cansada, tenho 3 filhos, 350 empregos, o do meio está doente, no carro empanou, mas cala a minha boca, penso nas coisas que tenho boas e digo, estou ótima, estou impecável. Porque acho que é assim que tem que ser. Quem me ensinou isto e quem me ensina isto todos os dias era aqui que eu queria chegar. Eu sou jornalista e tenho a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas todos os dias, como a Otília, que venceu uma leucemia mieloide aguda e ela era tão aguda que os médicos lhe davam 4 semanas de vida. Ela nunca perguntou porquê eu, nunca se revoltou. Ela agarrou-se à vida, mas agarrou-se com unhas e dentes, com uma coragem que eu poucas vezes vi e os médicos não sabem explicar, mas isto foi há 11 anos e ela está viva. Assim como eu também não me posso esquecer, o Vítor e a Rosa, que são funcionários do Balneário Público de Alcântara, são pessoas que ganham um ordenadozinho de ninharia e que a única função que tinham era abrir o balneário e dar toalhas aos sem-abrigo e eles tomavam banho, só que aquilo começou-lhes a doer o coração. Eles vestiam as mesmas roupas imundas depois do banho. Então eles criaram um sistema, arranjaram máquinas de lavar roupa, arranjaram roupas e devolveram a dignidade àquelas pessoas. O Vítor e a Rosa cortam cabelos, catam piolhos, cortam unhas e há pessoas que já conseguiram arranjar empregos graças a estas duas pessoas que podiam ter ido para casa queixar-se da vida, mas não decidiram devolver a dignidade a outras pessoas. Assim como também não posso jamais esquecer da Dona Fernanda, padeira na Lapa. Ela não é dona da padaria na Lapa, ela é padeira. E o que ela faz é, se algum velhinho de repente não aparece na padaria, ela vai ver se ele por acaso morreu, como esta senhora que esteve morta há 8 anos em casa. Ela vai ver se morreu, ela vai com eles ao médico, ela vai com eles ao banco, ela não vai para casa chorar porque é uma padeira sem dinheiro. Assim como o Salvador, menos da Almeida que toda a gente conhece, e que teve um acidente na flor da idade, e de repente deu a volta e é feliz e trabalha e faz uma série de coisas e as pessoas podem dizer, pois, mas ele tem imenso dinheiro, com o dinheiro que ele tem, eu também conseguia. Mas depois há o Paulo, que nasceu numa família de classe média, média e baixa, sem braços e sem pernas. E o que é que ele faz? Ele joga a bola, rasteja para jogar a bola com uma garra impressionante. Ele trabalha, ele namora, ele é feliz, não ficou a queixar-se. Assim como a tia Preta. A tia Preta é uma senhora que vive em Selas, numa casa deste tamanho, mas mesmo deste tamanho. E ela acolhe estas crianças, que têm pai e mãe, mas os pais estão a fazer outras coisas, às vezes não as mais aconselháveis, e ela acolhe-os em casa, dá-lhes de comer, dá-lhes banho, educa-os, ralha com eles e eles têm um respeito enorme. Assim como não posso esquecer do Pedro Schoi, é que tem um império, não é? Um conhecido acupuntor. Mas ele nasceu numa casa tão pobre, numa família tão pobre, que nem o luxo de uma casa de banho ele tinha. Ele tinha que escavar no quintal para fazer as necessidades. E ele e os irmãos hoje estão todos lindamente na vida porque não se ficaram a queixar. E são estas pessoas que me dão lições de vida todos os dias. São estas pessoas que me ensinam a ser melhor todos os dias e a não a ficar a queixar-me. E eu tenho a obrigação de partilhar isto convosco. E é isso que estou aqui a fazer hoje, porque acho que se cada um de nós fizer esse esforço de não se ficar a queixar e de tentar ser feliz, nós todos podemos viver melhor. Cada um de nós, cada um de vocês pode ser mais feliz. E Portugal, no futuro, pode sem dúvida ser um país melhor também. Obrigada. Obrigada. Obrigada.